Quando você entra na casa e passa por essa parede de pedra, você vê a casa toda, você vê todo o jardim, você vê toda a sala. A Casa Aras foi uma encomenda de um jovem casal que buscava um refúgio para os finais de semana e a gente teve a sorte de ser escolhido por eles com um programa muito legal, um terreno maravilhoso, são 1.500 metros aproximadamente de terreno. Na cabeça deles, esse projeto tinha lajes planas, sem telhados aparentes. A partir do momento que a gente teve contato com o manual do condomínio, a gente viu que o condomínio não permitia casas com lajes planas. Foi um desafio para a gente também, por não ser uma característica muito forte dos nossos projetos, mas que a gente encarou e acabou virando uma marca muito grande o telhado nessa casa. O projeto tem uma implantação em H, são três pavilhões, sendo que no primeiro pavilhão, onde se concentram a garagem, a cozinha, a gente tem um hall muito interessante, que é o hall social, que corta esse volume inicial. Esse hall é dividido entre uma adega fechada e uma espécie de uma chapelaria. E ao lado da chapelaria a gente tem a área de serviço, lavanderia e uma suíte. E num pavilhão de conexão, que é perpendicular a esses dois, a gente tem a área social da casa, com uma sala de estar generosa e uma sala de jantar. Esse pavilhão central, ele não só conecta esses dois outros pavilhões, mas também ele faz a conexão da casa de uma maneira bastante transparente, com um jardim externo, onde a gente tem a piscina, tem o deck, e um outro jardim na parte do outro lado desse pavilhão, onde a gente tem uma área de fogo de chão e um spa, um uso um pouco mais íntimo. E no volume seguinte a gente tem a ala mais íntima da casa, com a distribuição de quatro suítes e uma sala de televisão. Ela tem características de casa de campo, então a gente explorou materiais naturais, todo o revestimento externo da casa, da fachada e todos os brizes. A gente trabalhou com um MLC, que é madeira laminada colada, a gente tem a madeira também na cobertura, a telha é de madeira também, é uma madeira itaúba, e essa telha, essa estrutura da cobertura, está apoiada numa estrutura metálica internamente à casa, que aumenta um pouco mais o grau de industrialização da casa, junto com um sistema mais tradicional de pilares de concreto e fechamento em blocos cerâmicos. E a gente tem internamente também um forro de madeira, que dá um contraste com o piso, que é um piso de cimento queimado. Então a gente tem muita pedra externamente, revestindo as paredes das empenas laterais dos pavilhões, e a pedra também está presente nos banheiros, no banheiro da suíte principal. A Casa Aras tem uma predominância muito grande de iluminação e ventilação natural. Nos ambientes sociais a gente consegue uma ventilação cruzada em quase todos eles, o que é muito benéfico para uso mais natural, sem condicionamento de ar. Todas as janelas são feitas através da cobertura, são janelas de telhado que se abrem, iluminam de forma zenital, os banheiros, os lavabos. Toda a cobertura da casa tem uma camada de manta de lã de pet, que ajuda no controle desse calor, no controle térmico da casa. A casa tem ingredientes interessantes, do ponto de vista do terreno, das vistas, a ausência de muros de divisa construídos, tudo que indicava um contato maior com a natureza também. Então a casa tem, em um primeiro momento, muitos ingredientes positivos, que foram muito bem explorados para a gente atingir esse refúgio para o casal. A casa tem, em um primeiro momento,